O Café com Fernandinha de hoje é aqui, na cidade de Santa Rita, mais precisamente na rua Vidal de Negreiros. Ali ó, na doceria, toque de amor, mãe e filha. É a nossa personagem de hoje, a Marilene mais conhecida como a Galega do Bolo. Vamos conhecer a história dela. Tô trazendo o bolo pra casa da boleira. Eu vou levar minha cesta de volta, viu Marilene? Vai não. Gente, aqui é a doceria dela. Mas pra chegar esse momento de ter um ponto comercial, teve muita luta antes, né Niga? Com certeza, não é meu, é alugado, mas é o que Deus mandou, né? É pequeno, mas o coração é grande e cabe em todo mundo. Vamos conhecer a história dessa mulher, vamos sentar aqui. Pode sair atrás do balcão hoje? Não, ali com um cafezinho. Ali com um cafezinho? Pode ser. Vamos embora, chega. A gente até traz a cesta, né? Com as comidinhas, mas a empada famosa da Galega tinha que ter, né? Já pode faltar, com certeza. Nós conhecemos a história da Marilene a partir do momento em que ela se inscreveu no nosso programa, no nosso reality Minha Mãe é um Doce. Tá aqui é um presente pra nós, que aqui a gente era um sonho conhecer a TV Tambaú, por causa que todo dia a gente ia lá no Instagram e tinha que ver o que, a gente tinha que comentar alguma foto pra aparecer o nome da gente na TV Tambaú. É, é uma oportunidade no show grande, entendeu? Pra gente que nunca participou de nenhum programa e agora tá na TV Tambaú, né? Maravilhoso. E ela é uma doce, a gente, né? Eu e ela. Ah, ela é tudo na minha vida. Aqui no Café com Fernandinha a gente quer entender desde o início como é que essa mulher, mãe de três filhos, consegue fazer doces e salgados sozinha. Quer dizer, não é bem sozinha porque a Thaís, a filha dela de 13 anos, ajuda em tudo, né Marilene? Ah, em tudo. É minhas mãos, meus pés e ela. Porque se não fosse ela... Você faz coxinha? Tudo. Coxinha, pastel, empada, salgada, doce, de tudo um pouco. Bolo de chocolate? Ah, com certeza é o principal. Agora eu tô vendo aqui muitos doces. Ali tem doce de quê? Doce de leite em pó, tem beijinho, tem brigadeiro, bolo no pote, feijadinho. Como é a sua rotina? Porque eu tô aqui pensando, gente, pra montar isso tudo, esse cardápio todo, exige um tempo de preparação. Como é o seu dia a dia? Corrido bastante, mas graças a Deus eu faço de tudo. Sou dona de casa, esposa, doceira, confeiteira, eu faço de tudo pouco. E ainda faz as encomendas pra fora? Isso, ainda faço encomenda pra fora. Recentemente você abriu essa doceria, era um sonho? Sim, com certeza, de ter minha doceria. Como foi pra você definitivamente colocar esse projeto, esse sonho no papel e realizar? Foi um pouco difícil, com uma dessa pandemia também, né? Aí veio também pra pessoa usar mais a cabeça, de estar... Uma dificuldade, né? Porque ajuda bastante, né? Do jeito que tá as coisas, pra gente pagar um negócio, comprar um negócio, isso. E veio pra mim... Foi um pouco difícil, complicado, eu sei, né? Agora, Marilene, você é filha de pais agricultores e aposentados também como agricultores. Você nunca se interessou pra esse lado do roçado ou sempre foi aquela filha que tava mais ligada à cozinha? Não. Já trabalhei, só minha no abacaxi, que não é vergonha, já. Já trabalhei nas casas dos outros, porque meu pai, assim, trabalhou na roça há muito tempo, pra dar de comer a gente, minha mãe também. E sempre trabalhei, batalhei, né? Ter minhas coisas e hoje em dia eu digo a meus filhos pra não... Trabalho prazer, mas prazer eles do que pra mim, né? Porque prazer nunca... Não depender de ninguém, nem trabalhar pra ninguém, trabalhar pra eles mesmo. Você participou do reality Minha Mãe é um Doce, como foi pra você? Imaginava estar na televisão? Ah, Marilene, foi maravilhoso, foi uma notícia boa demais. A gente não ganhou, mas foi mesmo que ter ganhado. A gente sabe participar, que nem você falou. Nunca desista do seu sonho, luta e conquiste, não desanime. A vida é assim, né, Marilene? Às vezes a gente pede e pensa que as coisas acabaram ali e é uma outra guinada na vida. Enfim, depois do reality você diz, não, peraí, eu tenho que botar a minha mão na massa pra literalmente seguir em frente, né? Com certeza, é. Foi um caminho que, graças a Deus, que eu não quero parar, com fé em Deus. Qual foi a sua maior dificuldade pra abrir o seu negócio? Foi juntar a grana pra alugar, pra fazer tudo? Ou é a produção? Porque você é sozinha mesmo, tem a ajuda da sua filha de 13 anos, acaba que sobra tudo pra você. De comprar as coisas, porque as coisas estão caras, estão muito caras mesmo. Graças a Deus já tinha uma frise, né? Fazia muito tempo que eu tinha. Aí comprei isso, comprei aquilo, comprei três meses, as outras são alugadas, mas Deus vai mandar mais, e assim a gente vai. Fé em Deus. Você é sempre assim, otimista, positiva, ou tem dia que dá... Nossa, hoje eu estou meio molinha. Tem dia que eu estou meio assim, aí a menina vem, mãe, não desanime não, viu? Fique! Thaís, vem pra cá, chega, vem pra cá. Porque eu estou vendo que essa mãe, essa mãe, essa filha, coloca essa mãe... Vem pra cá, chega. Princesa, fica aí com a mamãe, vem pra cá. O que é que sua mãe representa pra você? Tudo na minha vida. Você imaginava que um dia ele está trabalhando com ela, de certa forma ajudando, né? Trabalhando não, mas ajudando, decorando o bolo, fazendo o salgado? Sempre imaginei. Você gosta mesmo? Gosto. O que você mais gosta de fazer, a parte doce ou a parte salgada? Doce. Mas só decorar, que é a parte boa, preparar. Os dois. Os dois. Se deixar a sua mãe ser assim, olha Thaís, você vai fazer o estudo sozinha, dá conta? Não. Tem que ter uma mãe pra ajudar. Essa é uma parceria boa, né, Maria? Ah, é, a gente, eu e ela, a Maria... Quando ela não está pra me ajudar, Maria, eu fico agoniada, tem que ter ela. Ou seja, mãe e filha que se juntaram dentro de um propósito de vida, de melhorar a sua vida e dar segmentar o seu sonho. Ok, realizou o sonho de Marilene. Ter a sua doceria e o seu? O meu é o mesmo que o dela. Ter o negócio. Sim. Então tá realizando, né? Só começando essa jornada. Só começando, é o primeiro desejo da gente, o nosso sonho tá começando agora. Que mensagem você daria pra quem tá assistindo o programa e que muitas vezes coloca mais empecilho do que força pra realizar o sonho? Que nunca desista, nunca deixe ninguém dizer que você não consegue, que vá à luta mesmo, que eu fui criticada às vezes, em algumas ocasiões, algumas pessoas. Que nunca desista, persista muito, muito mesmo e sempre tenha fé em Deus. Gente, adorei esse papo. Galega, obrigada por me receber na sua doceria. Obrigada ao Armazém Paraíba, sempre nosso parceiro no Café com Fernandinha. Obrigada a você de casa que nos acompanha. E que a história da Marilene, da Galega de Odilândia, da Galega do Bolo, sirva de inspiração pra você também. Que tem sonho, que deseja abrir o seu próprio negócio, que coloque força, coloque fé, vença a batalha e conta histórias como ela tá contando. Tô orgulhosa, viu? Obrigada. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Ah, não! Para! Meu Deus, olha que bolo lindo! Ainda comemorou no meu aniversário? Com certeza! Você comprou tanto e comemorar a vida, né? Muito bem, Marilene! Gente, olha que bolo lindo! Você faz bolo assim também, é? Sim, senhora, com certeza. Olha que lindo, Thaís! Muito obrigada, viu? Pronto, agora eu vou comer meu bolo, tomar o café de Marilene, comer... Tá tudo certo e nada errado. Agora sim! Gente, muito obrigada, Marilene. Muito obrigada a vocês. Até o próximo Café com Fernandinha. Deixa eu agradecer ao Armazém Paraíba, nosso parceiro sempre no Café com Fernandinha. Bom demais! Marilene, um beijo pra você. Obrigada pelo carinho. O bolo estava uma delícia. Não deu pra quem quis quando eu cheguei aqui na emissora. Mandar um beijo pra Gabriela Esteixas também, sempre nos fornece as delícias do nosso café. Não falava emissora. Não falava emissora.